Música Queridos ouvintes, vamos agora ler a Palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 105, versículo 15 Você que está me assistindo também, pelo meu canal do Youtube, abra tua Bíblia aí agora, no livro de Salmos, capítulo 105, versículo 15 Você que está me ouvindo pelo aplicativo da igreja, pela rádio onde estamos transmitindo, abra tua Bíblia também Veja o que Deus diz, irmãos, no Salmos 105, versículo 15 Só um versículo só, veja o que diz Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas Glória a Deus, diga glória a Deus Levante a Bíblia para o céu Quem não tem Bíblia, levante a mão mesmo Diga comigo, meu Deus Meu Pai Nesta hora Eis-me aqui Diante Da tua igreja Meu Deus Eis-me aqui Com esta multidão Meu Deus Meu Deus Venha Venha Falar Ao meu coração Senhor Eu creio Que aqui Na igreja Vida em Cristo Tem 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 Ungidos 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 Ungidas Ungidas Do Senhor Do Senhor Aqui tem Amém Amém Profetas De Deus Amém 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 Dá glória a Deus Amém Amém Dá glória a Deus Amém Pera lá Pera lá Pera lá Pera lá Desocupem as mãos só um instante Quem tem as mãos que Deus te deu diga aleluia Aleluia Quem deu estas lindas mãos para o Senhor Deus Quem deu estas lindas mãos para o meu irmão Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Quem deu a linda mão para você meu irmão Deus Quem deu as tuas lindas mãos meu irmão Jesus Quem deu as tuas lindas mãos Deus Então agora vamos usar estas lindas mãos Deus Quem deu a linda voz Deus Quem deu a linda voz Deus Deus Então vamos usar as lindas mãos e a linda voz E vamos aplaudir e glorificar este Deus Amém 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 Não pode parar, sai demônio do meio se não vai se machucar, fica de lado, deixa eu passar, a jornada é muito longa, tem almas para se salvar. Fica de lado, deixa eu passar, a jornada é muito longa, tem almas para se salvar, Jesus passou o seu sangue aqui, o mal saiu, não resistiu. Jesus passou o seu sangue aqui, o mal saiu, não resistiu, no sangue de Jesus há poder, para salvar, para curar. No sangue de Jesus há poder, para salvar, para curar. Deus mandou a cura divina, relivrou a minha alma da ruína. Agora eu vou, alegre anunciar, que Deus está curando este lugar. Agora eu vou, alegre anunciar, que Deus está curando este lugar. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé, e sem amor, não pode agradar ao Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está sentindo. Uma coisa estou sentindo aqui e agora Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar Que Deus está neste lugar Que Deus está neste lugar Amém! Pode aplaudir o Senhor Dá glória a Deus, igreja! Aleluia! Tome seus assentos, irmãos O fogo do Espírito Santo está caindo, hein? O fogo do Espírito Santo está caindo! Dá glória a Deus, igreja! Não toqueis Não toqueis Nos meus ungidos E não maltrateis os meus profetas Oh glória a Deus, aleluia! Queridos irmãos Um dos grandes erros do rei Saul Foi querer tocar em Davi Ungido de Deus E outro grande erro do rei Saul Foi tocar nos profetas de Deus Nos sacerdotes da casa de Deus Meu irmão, minha irmã Outro grande erro De Miriam Foi murmurar contra Moisés Servo do grande Deus A Bíblia diz Que Miriam Ela murmurou Porque Moisés Tomou esposa Aleluia! Uma certa pessoa E ela não aceitando Que o seu próprio irmão Tomasse por esposa Aquela mulher Começou a murmurar contra Moisés Começou a querer jogar A congregação de Israel Contra Moisés Servo de Deus E diz a Bíblia Aleluia! Que Deus se manifestou ali E mandou Miriam E mandou Arão E Moisés Saírem para fora do arraial Aleluia! E diz a Bíblia Que Deus se manifesta Numa coluna de fogo E Deus começa a repreender Miriam Dizendo Quem é você, Miriam? Que está aí murmurando Contra o meu servo Você, Miriam Nunca me viu face a face Mas Moisés Já me viu face a face Aleluia! Ele não me viu por desenho Aleluia! Mas ele me viu face a face Alabado, oricanda, alabaia Miriam Você não está se levantando Contra um homem qualquer, não Você não está se levantando Contra um bebum Você não está levantando Se Miriam Contra um ladrão Contra um malfeitor Você está se levantando Contra o meu ungido, Miriam E Deus falou A partir de agora A partir de agora Você vai ficar leprosa, Miriam E aí veio a lepra E entrou Diz que a carne de Miriam Ficou totalmente leprosa E Moisés Quando viu aquilo Moisés se assustou Aleluia! Porque ele tinha um amor Muito grande por Miriam Mesmo ela murmurando Contra ele Mesmo Miriam Querendo jogar a congregação De Israel Contra Moisés Aleluia! Ele tinha um amor Muito grande por ela Eu quero dizer pra você Meu irmão Que mesmo que alguém Usado por Satanás Tenta denegrir A nossa imagem Tenta se levantar Murmurando contra nós Nos perseguindo Assim mesmo nós amamos Aquela alma Glória a Deus Aleluia! Assim mesmo nós amamos Aquela alma Dá glória a Deus Igreja! Mas é com cuidado Nunca levanta a tua voz Contra um homem de Deus Nunca levanta a tua voz Contra um escolhido Do Senhor Aleluia! Miriam levantou a voz dela Miriam quis irmãos Fazer a congregação Repé E contra Moisés Mas quando Deus se manifesta Miriam viu Que quem está com Moisés É maior do que aquela congregação Aleluia! Quem está com Deus Ou seja, com Moisés É maior do que aquela congregação De Israel E diz a palavra do Senhor Meus irmãos E diz a palavra de Deus Aleluia! Que quando Miriam Aleluia! Ela é Fica leprosa Tua carne E toda leprosa Ela Aleluia! Cai em si E vê O erro que ela cometeu E diz a Bíblia Que Moisés Então Ele começa a interceder A Deus Por Miriam Ele ora Senhor Cura Cura minha irmã Senhor Cura minha irmã Meu Deus Aleabá Doricanda Alabaia Você pode ler isto Meus irmãos Lá no livro de números No capítulo 12 Veja o que diz aí Eu vou ler para vocês Porque é meio cumprido Mas veja irmãos É importante Lá em números capítulo 12 Eu vou ler do versículo 1 Ao versículo 13 Veja o que diz E falaram Miriam e Arão Contra Moisés Por causa da mulher Cuxita Que tomara Por quanto tinha tomado A mulher Cuxita E disseram Porventura Falou o Senhor Somente por Moisés Olha aí Eles começaram a falar A inflamar a congregação Aquele povo de Israel Dizendo Porventura Falou o Senhor Somente por Moisés Aleluia Não falou também por nós E o Senhor Os ouviu Dá glória a Deus Igreja E o Senhor ouviu Aquela murmuração Terrível de Miriam Aleluia E era o varão Moisés Muito manso Que coisa linda Moisés era manso Não era explosivo Não era nervoso Mas ele era manso Mais do que todos os homens Que havia sobre a terra E logo o Senhor disse A Moisés e a Arão E a Miriam Vós três Sai da tenda da congregação E saíram eles três Então o Senhor desceu Na coluna De nuvem E pôs A porta da tenda E se pôs A porta da tenda Depois chamou A Arão E a Miriam E eles saíram ambos E disse Ouvi agora As minhas palavras Se entre vós Houver profeta Eu o Senhor Em visão a ele Me farei conhecer Ou em sonhos Falarei com ele Não é assim Como eu servo Moisés Que é fiel Em toda a minha casa Boca a boca Falo com ele E de vista E não por figuras Pois ele vê A semelhança do Senhor Porque Pois não tivestes temor De falar contra o meu servo Contra Moisés Glória a Deus Porque não tiveram temor Porque não tiveram temor De falar contra o meu servo Da glória a Deus Igreja Diga amém Jesus O assunto é muito sério Meus irmãos Murmurar é coisa muito séria Da glória a Deus Igreja Porque Não tivestes temor De falar contra o meu servo Contra Moisés Assim A ira do Senhor Contra eles Se acendeu E foi-se E a nuvem Se desviou De sobre a tenda E eis que Miriam Era leprosa Como a neve E olhou Arão Para Miriam E eis que Era leprosa Pelo que Arão Disse a Moisés Ah Senhor meu Ora Não ponhas Sobre nós Este pecado Que fizemos Loucamente E com que Havemos pecado Ora Que seja Ela Como morto Ou seja Que não seja Ela como morto Que saindo do ventre De sua mãe Tenha metade Da sua carne Já consumida Clamou Pois Moisés Ao Senhor Dizendo Ó Deus Rogo-te Que a cures Da glória Da glória a Deus Igreja Rogo-te Que a cures Rogo-te Que cures Miriam Está vendo irmãos? O resultado Da murmuração De Miriam O resultado Dela se levantar Contra o ungido Do Senhor Por isto irmãos Cuidado com a tua boca Cuidado quando Você se levanta Contra o ungido Do Senhor Aleluia E não vai longe Não irmãos A Bíblia diz A Bíblia A palavra de Deus Ela fala Conosco Lá em 1 Samuel No capítulo 24 Que eu quero ler Aqui também Agora para vocês No capítulo 24 De 1 Samuel No versículo 1 A seguir Presta atenção Irmãos Nesta palavra Que você vai escutar Agora E sucedeu Que voltando Saúl De perseguir Os ciristeus Lhe anunciaram Dizendo Eis que Davi Está no deserto Aleluia Então tomou Saúl 3 mil Homens 3 mil Soldados Escolhidos Dentre Dentre Todo O povo De Israel E foi A busca De Davi E dos Seus homens Até os Cumes Das penhas Das cabras Monteneses Você sabe Você sabe que A cabra Montenesa Irmãos Ela fica No mais alto Cume Na mais alta Montanha Onde Ser humano É difícil Chegar lá Sabe por que? Porque A pata Da cabra Montanhesa Lá da montanha Ela já é Própria Para escalar As pedras Aleluia Ela tem Já o seu casco Já preparado Para passar Pelas pedras Pular até Uma distância Grande E não ser Afetada Agora você vê A audácia Do rei Saúl Ele não tem Temor de Deus Começa a procurar O ungido De Deus Que é Davi Porque a unção De Deus Já estava Sobre o rei Davi Ele Não tinha ainda Assumido o trono Mas perante Deus Ele já era rei Aleluia Quem está entendendo Diga glória a Deus Perante Deus Davi já era rei Aleluia Ungido Por Samuel E diz a palavra de Deus Que Saúl Aleluia Pela inveja Porque a inveja Também outra arma De Satanás Então Saúl Começa A perseguir Davi E sobe Até os montes Onde lá estão As cabras Monteneses E chegou A uns currais De ovelhas No caminho Onde estava Uma caverna E entrou nela Saúl A cobrir Seus pés E Davi E os seus homens Estava Aos lados Da caverna Então Os homens De Davi Lhe disseram Eis aqui O dia Do qual O Senhor Te diz Eis que te dou O teu inimigo Nas tuas mãos E far-lhe-ás Como te parecer Bem aos teus olhos E levantou-se Davi E mansamente Cortou A orla Do manto De Saúl Quem está entendendo Diga amém Amém Sucedeu porém Que depois O coração De Davi Doeu Por ter cortado A orla Do manto De Saúl Disse Aos seus homens O Senhor O Senhor O Senhor me guarde De que eu faça Tal coisa Ao meu Senhor Ao ungido Do Senhor Estendendo Eu A minha mão Contra ele Pois é O ungido Do Senhor Davi Davi teve temor Meus irmãos Ele não Matou Saúl Estava com a vida De Saúl Na mão dele E não matou Porque Davi Sabia Que mesmo Estando Fazendo coisa Errada Saúl Era ungido Do Senhor Foi o Senhor Quem tinha ungido Ele A rei de Israel Meu irmão Minha irmã Quantas vezes Tem pessoas Que começam A se levantar Contra um homem De Deus Contra um profeta Do Senhor Como vocês tem Ouvido casos Terríveis Acontecerem Quando uma profeta Não vou dizer Nomes aqui Chegou diante De uma cantora Famosa E repreendeu Aquela cantora O que que a cantora fez? Começou a difamar Aquele profeta Diante de toda A congregação Começou a murmurar E fazer a congregação Muitos crentes A situação A situação muda A situação muda Aí a conversa É outra Por isto Irmãos Davi não tocou Não tocou Mesmo Recebendo o conselho Dos seus soldados Mesmo recebendo Mesmo recebendo o conselho Dizendo Olha aí Deus entregou ele Na tua mão Quantas vezes Meus irmãos Aparecem esses conselhos Diante de você Olha aí Deus entregou na tua mão Faz justiça agora Olha aí Mata Castiga Não faça isto não Irmão Davi disse Mesmo Deus entregando ele Na minha mão Eu não me levantarei Contra ele Porque ele é ungido Do Senhor O que que Davi fez? Cortou um pedaço Aleluia Da orla Dos vestidos De Saul Quando Saul Aleluia Levanta Davi grita Para ele Oh rei Olha eu aqui O rei olha para ele E diz Que ousado Ainda grita o meu nome Quando o rei disse Vamos atacar ele agora Vamos pegar ele agora Davi diz Olha aqui na minha mão Rei Olha aí na tua roupa Não está faltando um pedaço De roupa aí? De pano? Não está faltando um pedaço De tecido aí? Olha aí o pedaço Que está faltando aqui Na minha mão Eu estive esta noite aí Do teu lado Rei Deus entregou a tua vida Na minha mão Mas eu não me levantei Contra ti Porque você É ungido Do Senhor Rei Assim também Me deixa em paz Não toque em mim Rei O rei Saul Meus irmãos Caiu em si Naquela hora Ele diz É verdade Eu não vou tocar mais em você Não Davi Pode ir em paz Dá glória a Deus Gente Eu quero dizer pra você Irmão Pra tua vida ter paz Pra tua vida não ter Meus irmãos Tribulação Não ter sofrimento Deixa A vida A vida do ungido De Deus Atenção Atenção você aí Que fica abrindo a boca Pra me perseguir Saiba de uma coisa Deus me ungiu Deus me ungiu como apóstolo Deus usou Um dia O próprio missionário Davi Miranda em vida E ele quem falou Porque ele é o homem de Deus E ele falou O pastor Sérgio Sor Agora é apóstolo Ele até falou Apóstolo de Cristo Porque ninguém aqui no ministério Faz o que ele faz Aleluia Ele mesmo disse Ninguém aqui viaja É como ele viaja Em busca das almas Fazendo concentrações Em outros países Indo nos continentes Pregar o evangelho Ganhando almas Ninguém aqui Ele falou um dia Ninguém aqui Faz o que ele faz Por isso A partir de agora Ele é apóstolo de Cristo Dá glória a Deus Igreja O Riricão da Lava Loia Dá glória a Deus Igreja Aleluia E a partir daquele dia Que ele Falou esta palavra Deus então Aleluia Colocou a unção Do apóstolo na minha vida Aleluia Alabado O Riricão da Lavaia Quantos que se levantaram Contra mim Quantos tem se levantado Irmãos Quantos tem mentido Quantos tem me perseguido Quantos tem me injuriado Me caluniado Aleluia Mas o que importa É que a unção de Deus Continua na minha vida Aleluia Glória a Deus O Riricão da Lavaia Isto é que importa É que sobre a minha vida Está a unção Não é do homem Mas é a unção de Deus Aleluia E todos que tem se levantado Contra mim Irmãos Infelizmente Eu tenho visto O final triste deles Eu tenho visto O final triste Dessas pessoas Eu ainda oro Meu Deus Tem misericórdia Estas vidas Outro dia Mes irmãos Eu estava orando Por um Que eu não vou dizer nomes aqui Mas que está com câncer Na cabeça Sabe por que? Porque me perseguiu Irmãos Falou contra mim Em altares Em reuniões E eu não estava lá Na reunião deles Mas Deus estava Miriam pensou Que ele e Arão Estavam falando Aleluia Contra Moisés E Deus não estava ouvindo Miriam estava Completamente equivocada Arão também Porque mesmo Eles estando Em oculto Falando Deus estava Ouvindo lá do céu Aleluia E Deus então Se manifesta Lá naquela congregação Naquele tabernáculo E diz Sai daqui agora Os três Aleluia Glória a Deus Sai E Deus Sobre E repreendeu Miriam Por que está se levantando Contra o meu servo Por que Miriam Você nunca me viu Face a face Você nunca me viu Face a face Como meu servo Moisés já me viu Aleluia E ele não me viu Por figura Não Aleluia Ele me viu Mesmo Pessoalmente Glória a Deus Então note bem Clama Eu me lembro Meus irmãos Quando era membro ainda Nem ombreiro Era da igreja Eu me lembro Que a igreja Fazia vigílias Lá em Francisco Morato Oh glória a Deus Lá naquela região Eu saia da zona sul Ia lá buscar a Deus Naquela vigília Oh Iriclama Alaba Suriricanda Alabaia E a vigília Era de fogo puro Oração mesmo Irmãos E eu me lembro Até hoje Que um dia Lá na vigília Quando nós estávamos Orando Já era mais ou menos Três horas da madrugada Eu tinha sido chamado Para ser Obreiro da igreja Mas o pastor Quando soube Que eu era ainda Menor de idade Eu não tinha nem Dezoito anos ainda Eu tinha apenas Dezesseis anos Glória a Deus Aleluia E ele falou Olha Espera aí Que eu vou conversar Com o missionário Para ver se o missionário Autoriza Aí meus irmãos Ele diz Mas não comenta Com ninguém não Mas eu comentei Unicamente com Deus Eu buscava Eu buscava Eu buscava Oriricanda E um dia Com aquele cargo Com aquele cargo Na minha obra E Deus continua Usando a boca Daquela irmã Dizendo Eis Que eu tenho Muitas coisas Nas minhas mãos Para te dar E falava E falava Busca-me 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 Porque é contigo Que eu falo Oriricanda La baia Oriricanda La baia Oriricanda É meu irmão É minha irmã E Deus me deu As bênçãos Que ele prometeu É meu querido irmão Deus é fiel Deus é fiel E por último Irmãos Aleluia No ano de 2005 No ano de 2005 Quando me excluíram Da igreja Deus é amor Por nenhum motivo Eu tenho provas Mas a minha boca Eu nunca abri Contra Aquelas acusações Contra as mentiras Que se levantaram Contra mim Falando que eu Intentei contra a vida Do missionário Davi Miranda Mentira Nunca meu irmão Nunca minha irmã Porque se eu Tivesse intentado Contra a vida dele Ungir de Deus Hoje eu não estaria aqui Já estaria morto Glória a Deus Mas estou aqui De pé Porque Deus vê E conhece O coração E a sinceridade De cada pessoa Aleluia Glória a Deus E ali irmãos E ali irmãs Se levantaram Me expulsaram Sem eu poder abrir A minha boca Sem eu poder falar nada Aquele tempo Aquele tempo Não tinha como hoje Whatsapp Facebook Não tinha não Aleluia Porque se tivesse Eu poderia me justificar Mas Deus me justificou Aleluia Porque Deus Justifica Seus ungidos Deus justifica Os seus ungidos Aleluia Estou morando Morando lá em Lima No Peru Quando eu recebi A notícia Que eu até liguei Para minha ex-esposa Aleia E perguntei Se era verdade E perguntei O que aconteceu E ela me orientou Me falou Ela mesmo falou Falaram que eu tinha sido Sequestrada E meu pai Me ligou no Rio de Janeiro Falando Filha Ele Ela disse Calma pai Não foi nada disso não Eu estou bem Estou em casa E o Paulo E a Sara E o Filipe Estão tudo aqui Pai em casa Mas O coração dele Não aguentou E ele teve Um infarto Fulminante E o próprio Davi Filho dele Na época Estava na deusa Amor também Socorreu ele Mas no caminho Ele veio falecer Foi isso que aconteceu E preste atenção Deus falou comigo Irmãos Repa La barra Bastura E canda La baia Eu estando lá Em Lima No Peru Eu tinha orado A deusa No Senhor Quando eu vou voltar Para o Brasil Já tinha quase seis anos Morando lá Pregando a palavra Ganhando almas E Deus falou Comigo irmãos No tempo certo Você vai voltar E Deus irmão No tempo certo Nos fez voltar Aqui para São Paulo Eu queria voltar Para o Rio de Janeiro Mas Deus falou comigo Não É em São Paulo Aleluia Dá glória a Deus Igreja É lá em São Paulo Aí eu disse Mas por que meu Deus Por que o Senhor Quer que eu volte Para São Paulo Deus falou Foi lá que você Foi humilhado Foi lá que você Foi caluniado Foi lá que você Foi excluído E é lá que eu vou Te honrar E é lá que eu vou Mostrar a todos Que tu és Meu ungido Dá glória a Deus Igreja A lavada A lavada A oricanda A lavada A lavada A suririanda E Deus nos trouxe Preparou tudo isso aqui Irmãos Aqui nós não pagamos Aluguel Não vou enganar vocês Eu poderia dizer Irmão Pagamos aluguel aqui Mas é mentira Se eu falasse isso Ungido de Deus Não pode mentir Ungido de Deus Tem que ser sincero Por isso que Deus salou Meu servo Moisés É fiel a mim Glória a Deus Olha que Deus salou Para Arão Olha que Deus salou Para Miriam Meu servo Moisés É fiel a mim Glória a Deus Glória a Deus Então meu querido irmão Minha querida irmã Por último Começaram A temer perder membros Para a igreja Vida em Cristo Mas quer dizer aos irmãos Da Deus é amor Universal Mundial Assembleia Não estou aqui Atrás de membros Não irmão Eu estou aqui Atrás de almas perdidas Aleluia Aleluia Glória a Deus Você quer vir Venha de livre Espontânea vontade Você quer congregar Venha porque eu não posso Rejeitar ninguém Você quer batalhar Comigo pelas almas Venha Mas venha com amor Glória a Deus Porque eu não aceito Murmuração aqui dentro Eu não aceito Blasêmias aqui dentro Chega Um pastor aqui Tentou usar Blasêmias Falando até contra A língua estranha Até falando contra A língua estranha Mas não ficou aqui Já saiu E não fica não Porque eu não quero Blasêmias aqui dentro Eu quero aquele Que crê no poder de Deus Eu quero aquele Que crê nos dons Do Espírito Santo Eu quero que creia No amor de Deus No perdão de Deus Que Deus te abençoe Meu irmão Que Deus te abençoe Meu irmão Glória a Deus E para concluir Irmãos Por último Por último Eu tive um sonho Essa semana Faz dois dias Eu tive um sonho E o sonho Está se cumprindo Diz que eu estava Na sede mundial E o missionário Davi Miranda Estava no altar Aleluia E no sonho O missionário Estava chamando A atenção do operador Que estava na mesa De som Ali do lado E eu Falava Calma missionário Calma E o missionário Irado Porque o operador Estava colocando Outras coisas No som E não era a voz Do missionário Que saia no som Era outras coisas Que não Não podia entrar Na igreja E o missionário Eu dizia Calma E na antiga Sede Isso era na antiga Igreja Na mais velhinha No primeiro Quando tinha Quando tinha Aquelas colunas Vindo Irmã 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 Pastor Orival E a Leia Os três Vinha vindo Pelo corredor E eu Depressa Passando Eles me Barram e Diz Com ordem De quem Que você Entrou Nesse corredor Aqui Eu disse Eu entrei Aqui Porque o missionário Mandou Ele mandou Buscar um aparelho Lá no escritório E aí eu fui Meus irmãos E eu fui E quando eu Estava indo Os três Começaram a cair Na risada E falaram Agora nós vamos Trancar a porta Pro lado de fora Nós vamos Trancar a porta Pro lado de fora Olha bem E vamos Tomar a chave Do porteiro Que está lá Cuidando da porta E ele vai ficar Dentro desse corredor Não vai sair mais Ele vai ficar Dentro desse corredor Quando eu cheguei Do outro lado Da porta Que dava Pro outro lado Aí eu olhei E assim Tinha uma janela De vidro Eu comecei a bater Na janela do vidro Tinha uns irmãos lá E eu batia Naquela porta Diz Irmãos Irmãos Desperta Batia Batia Na janela de vidro Os irmãos Não me ouviam E eu desesperado Meus irmãos Querendo que eles Me ouvissem Porque eu tinha Que pegar aquele aparelho Que o missionário Mandou Aleluia Porque não era A voz dele Mais que saia Era uma voz Estranha Que saia naquele som Aí o missionário Falava comigo Para buscar o aparelho E quando eu fui Os três Que eu encontrei No corredor Que eu acabei de falar Trancaram Tomar a chave Do porteiro E falaram Agora ele vai ficar Preso aí dentro E eu lá do outro lado Meus irmãos Batendo na porta De vidro Na vidraça Na Abre irmãos A porta aí Irmãos Abre a porta E os irmãos Não me ouviram E os irmãos E eu desesperado Esmurrando Meus irmãos Aquela vitrine Aquela janela De vidro Esmurrava Esmurrava Glória a Deus Até que o irmão Escutou o barulho E veio E veio meus irmãos E abriu a porta E eu correndo Falei Irmão Cadê aquele aparelho? Aí o irmão Falou Esse aqui? Eu disse Esse aparelho irmão Tem que estar lá No altar Da igreja Porque o missionário Está irado No altar Porque não é a voz Dele que está saindo mais É uma voz estranha Aí irmãos Eu tinha que voltar Com o aparelho Mas e agora? A porta estava trancada Do outro lado Aí eu acordei Meus irmãos Eu acordei Desesperado Eu sei que tem Algum significado Aí irmãos E há um significado Muito grande É uma revelação De Deus E por último Irmãos Os que estão Me perseguindo Infelizmente Eu não quero isso Meu Deus Não deixe acontecer Isso com eles Já tem um Com câncer na cabeça Já tem uma outra Que me perseguia muito Também está Numa cadeira de rodas Meu Deus Eu estou vendo Cada um cair Mas em nome de Jesus Levanta a mão Que eu quero fazer Uma oração Por eles agora Porque eu não quero Meu Deus Como Moisés Orou por Miriam Eu oro também Por eles Eu não quero O mal De nenhum deles Mesmo que eles Queiram meu mal Senhor Eu quero o bem deles Levantem as mãos Oremos Ore também Por aquele Que te persegue Irmão Ore Eu sei que tem gente aqui Que passa perseguição Eu sei que tem gente aqui Que se levanta contra você Meu irmão Mas ore por eles agora Ore por aquele Seu colega de trabalho Que te persegue no trabalho Ore por aquele familiar teu Que te persegue na sua casa Ore por aquele vizinho Não fique de mal com ele não Irmão Aleluia Porque o ungido de Deus Ele sabe perdoar também Levantem as mãos Começa a dar glória 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 a Deus Glorioso Deus Maravilhoso Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Deus Oh meu Deus E meu Pai Aqui estou Senhor E clama Alaba Suriricanda Alabaia Diante da tua presença Meu Pai Depois desta mensagem Tão bonita Eu oro Meu Deus Por aqueles Que tem muitas vezes Se levantado Meu Deus Contra nós Que tem se levantado Contra nossa pessoa Meu Pai Deus poderoso Deus maravilhoso Eu oro Para o Senhor Curar eles Como Moisés Orou Pela cura Pela cura da lepra De Miriam Cura também Aquele câncer Meu Deus Cura aquela Enfermidade Nas pernas Daquela pessoa Meu Deus E meu Pai Tem misericórdia Olha o teu servo Orando Olha a tua serva Clamando Meu Deus Por aqueles Que perseguem Eles Eu sei que aqui Eu sei que aqui tem Irmãos Eu sei que também Tem pessoas Me ouvindo agora Que são perseguidos Meu Deus Mas entra agora Meu Pai Entra agora Na casa Daquela pessoa Dai a vitória Para ela Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Povo de Deus Diga amém Amém Irmãos Deus Deus está tocando Meu coração Aqui agora Para chamar aqui A frente Todos os irmãos Que querem fazer parte Desta igreja Vida em Cristo Se tiver alguém Desviado Venha Tiver alguém Que está se identificando Aqui com a igreja Eu não sei Mas tem pessoas Que diz Eu me identifiquei Com a igreja Apóstolo Como é que eu faço Vem aqui Para me orar Por você agora Se tem alguém Que está buscando Uma igreja Onde você se sinta bem E você hoje Se sentiu bem aqui Venha depressa Que eu vou orar Por vocês Venham Dá glória a Deus Igreja Pode vir Pode vir aqui a frente Dá glória a Deus Jesus te ama Jesus te chama Oh vem agora Pecador Que está lá fora Jesus te ama Jesus te chama Oh vem agora Oh vem agora Oh vem agora Pecador Que está lá fora A igreja Vida em Cristo É cheia É cheia Do poder De Deus A igreja Vida em Cristo É cheia É cheia Do poder De Deus Jesus te ama Jesus te ama Jesus te chama Oh vem agora Pecador Que está lá fora Jesus te ama Pode vir mais aqui Oh vem agora Pecador Que está lá fora A igreja A igreja A igreja A vida em Cristo É cheia É cheia É cheia Do poder De Deus A igreja A vida em Cristo É cheia É cheia Do poder De Deus Amém Jesus Oh meus irmãos Tiver pessoas católicas também Venham aceitar a Jesus Irmãos Você que se afastou Você diz apóstolo Eu na verdade Não estou congregando Mais lugar nenhum Estou buscando lugar Para congregar apóstolo Então olha aí Jesus te dando A oportunidade Quem se sentiu bem aqui Aleluia Vocês querem fazer parte Desta igreja De coração Não é de boca não Não é do coração Então levanta a mão assim Com a minha para o céu Todos que querem fazer parte Desta igreja Diga comigo A igreja Levanta as mãos também Ore comigo Por estas vidas Ouvintes de casa Que querem fazer parte Desta igreja Que está chegando em São Paulo Para fazer a diferença Venha fazer parte Diga comigo Senhor Jesus Nesta hora Eu estou Tomando Tomando Uma decisão Para Pertencer A esta igreja Aonde Eu estou Me identificando Senhor A partir de agora Me ajuda Porque eu sei Que Satanás Vai se levantar Mas o meu Deus Ele vai Me abençoar Porque esta igreja É ungida Do Senhor Amém Todos gritam Amém Então agora irmãos Toda a igreja Levantem as mãos Aqui para a frente Vamos receber Todo este grande Número de irmãos E irmãs Inclusive irmãos Lá de Belo Horizonte Está vindo um irmão Né pastor Daniel Vem aqui Pastor Daniel Fala rapidinho Aqui O nome do irmão Lá De Belo Horizonte É Diácono Renato De Belo Horizonte Está vindo domingo Que vem Para conhecer a igreja E fazer parte Do ministério Já para levar A igreja Vida em Cristo Para Belo Horizonte Glória a Deus Igreja Está ouvindo irmãos Já vai lá Para Belo Horizonte Porque é obra de Deus Irmãos Ninguém vai deter Esta obra E o importante É que o irmão lá Vai fazer a obra Por amor Está vendo irmãos Outro dia Teve um Que queria abrir lá Até o bispo Fábio Lembra que eu mostrei A conversa Para o bispo Fábio Camarada Queria dinheiro Ele falou assim Olha Ele falou assim Vou estourar Nas ofertas Olha a conversa dele Eu vou estourar Nas ofertas Apóstolo Mas a metade Vai ser minha Eu falei Sai fora Metade Vai ser minha Não É da obra Do Senhor Sim ou não Igreja E agora Você vê Oramos E jejuamos Deus vai mandar Para cá Um irmão Que vai fazer A obra lá Ganhar almas Já trabalha Materialmente E só vai Abrir a igreja Lá para pregar O evangelho É isso que precisa Irmãos Chega de tanto Pastor interesseiro Só em salário Só em dinheiro É metade De quem entrar Meu Sabia que tem muitos Aí irmão Que faz campanha Por que eu não trago Pastores aqui Para pregar Irmãos Porque a maioria Que quer vir aqui Eles falam assim Apóstolo No meu culto Vai entrar tanto A gente racha Olha a conversa Do pregador Irmãos A gente racha Eu falei aqui Ninguém racha Dá glória a Deus Igreja Aqui é da obra Do Senhor Jesus Cristo Amém Aqui é para evangelizar E o dia que a igreja Estiver sobrando Vai ser para ajudar Os membros da igreja Sim ou não Igreja Levantem as mãos Oramos irmãos Dizendo Senhor Jesus Que todas estas almas Venham Ser fiéis Ao Senhor E ao ministério Em nome do Senhor Jesus Amém Pode aplaudir o Senhor Jesus Deus abençoe vocês Ouvintes Amém Amém Amém